Agora, um recado para quem gosta de música, canta ou toca algum instrumento. O Conservatório de Patos de Minas está com vagas abertas, viu? A gente vai ao vivo ao Alto Paranaíba conversar com ele, o nosso repórter lá, o Elcio Fonseca, que tem todos os detalhes para a gente. Bom dia, Elcio! Bom dia, Mônica! Bom dia a todos! Olha, qualquer pessoa pode se inscrever, inclusive crianças, desde que tenham mais de oito anos de idade. E eu estou aqui com o Alino Dias, o maestro Soninho, diretor do Conservatório, para nos contar como é que funcionam essas inscrições. Maestro Soninho, bom dia! Bom dia! Estamos aqui abertos para as inscrições, para os alunos que vão iniciarem, né? E as inscrições vão de segunda-feira, né? Que é anteontem, e vão até sexta, das 7h30 às 11h, depois das 13h às 17h. Perfeito! Agora, essa inscrição, após a inscrição, tem uma seleção, né, Maestro Soninho? Sim, a gente faz uma pré-seleção, porque a pessoa, para fazer o estudo, assim, muito específico, tem que ter alguns ingredientes, assim, que são coisas simples, né? É apenas uma entrevista com duas, três pessoas da área, simplesmente para saber se ela tem noção de afinação, ou de acompanhar uma batida ali a tempo, né? Para ver se você vai se dar bem, ou vai ter que aguardar, aprender um pouquinho, alguma coisa, né? Muito bem! É muito simples! Ok! Agora, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito das atividades que já existem aqui no conservatório, que, aliás, não atende somente aqui neste prédio, em toda a cidade, né, senhor? É, muito bem lembrada essa sua pergunta. Muita gente questiona com relação a gente comentar que o conservatório atende, em média, mil, mil e duzentos, mil e cem, é média, né, porque sempre tem alguns rodízios, né, alunos que fazem vestibular ou trabalham, mudam, né? Bom, a gente atende diretamente aqui no conservatório cerca de seiscentos alunos e temos atendimentos ao CAIC, né, que é fanfá, são corais de crianças. Temos vários núcleos aí que são funcionados, assim, através da nossa assistência aqui do conservatório. Então, por isso, eu estava indo à Goiânia e ouvi a entrevista do novo prefeito, né, que foi, que vai assumir agora e deram a ele a informação de que o conservatório estava com trezentas pessoas, né, trezentos alunos. A realidade, para quem deu essa informação, está equivocado, porque, na verdade, a gente atende realmente a média de mil, mil e oitenta, mil e duzentos alunos, só que seiscentos diretamente aqui, né, e são esses os que podem ser observados, né, na nossa grade de alunos que já estão aqui até hoje, né. Então, nós ofereceremos mais ou menos cerca de, todo ano oferece cerca de duzentos, trezentos novos alunos. Então, esses é que farão as novas inscrições. Perfeito. Obrigado, Maestro Soninho. Mônica, então, só reforçando, as inscrições vão até sexta-feira somente, de sete e meia às onze da manhã, de uma às cinco da tarde. Uma grande oportunidade para quem gosta de música. Volto aí com você. Muito obrigada, Elcio Fonseca, né, e o Conservatório é um lugar super bonito.